Mano, antes de tudo, esse vídeo contém spoiler. Já deixa o like aí, família, para ajudar o canal. Agora sim, vamos para a carta que Deco deixou para todo mundo da academia. Abre aspas. Uraraka, obrigado por tudo. Senti que deveria revelar meus segredos a todos da 1A. Então, deixei essas cartas. O meu poder especial foi dado pelo All Might. E é por isso que chegará que E-Alpha-On virão atrás de mim. Fecha aspas. O que acharam das últimas palavras do Deco? Deixe as suas opiniões nos comentários, família.